Seja essa matriz 2 por 2, formada por esses elementos, A, B, menos B e A. O maior valor de A, com A diferente de 1, que satisfaz A elevado a 24 igual a I, é... Aí você tem os itens da observação e a matriz identidade 2 por 2. Então, nossa matriz A elevada a 24 deve ser igual a identidade. Pelo teorema de Binet, o determinante de A elevado a 24 é a mesma coisa do determinante de A elevado a 24. Embora a gente fale do mesmo jeito, tem uma leve diferença. Bom, isso deve ser igual ao determinante da identidade, que é 1. Só que o determinante da matriz A, facilmente a gente calcula, é A² mais B². E se tudo é elevado a 24, deve ser igual a 1. Aí você pensa, um número que elevado a 24 é igual a 1, só se for mais ou menos 1. Como aqui nós temos a soma de quadrados, deve ser igual a 1. Não pode ser negativo. Então, você percebe que A² mais B² deve ser 1. Então, eles se comportam como o seno e o cosseno de um ângulo fixado, de um número fixado. Então, a gente pode escrever A como sendo o cosseno de um certo número x e B como sendo o seno de um certo número x. O professor podia ser ao contrário, né? Escrever o B como sendo o cosseno de um número x e o A como sendo o seno de um número x. Também daria para resolver fazendo dessa forma. Só que o padrão que a gente vai ter que perceber fica um pouquinho mais complicado. Então, eu escolhi assim, o A como sendo o cosseno de um número x e o B como sendo o seno de um número x. Por quê? Porque é por causa da relação trigonométrica fundamental, né? O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um certo número é sempre 1. Então, a gente vai pegar agora a matriz A e escrever no lugar da letrinha A o cosseno de x, no lugar da letrinha B o seno de x. A gente vai estudar as potências da matriz A, perceber um padrão e calcular essa matriz A elevada a 24 igualar com a identidade. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um controle melhor sobre x e, consequentemente, um controle sobre A. Lembrando que A deve ser o maior possível, sendo A diferente de 1. Vamos em frente. Então, nós sabemos que a nossa matriz A pode ser expressa dessa maneira. Com o A aqui valendo cosseno de x e o B valendo seno de x. Estudamos as potências da matriz A. Calculando A ao quadrado, a gente percebe, fazendo as continhas, eu sei que você é capaz de fazer, que o que a gente obtém é isso aqui. Na primeira linha, cosseno de 2x, seno de 2x. Na segunda linha, menos seno de 2x, cosseno de 2x. Fazendo A ao cubo, temos cosseno de 3x, seno de 3x na primeira linha, menos seno de 3x, cosseno de 3x na segunda linha. É fácil perceber que esse padrão se repete. Então, quando chegamos em A elevado a 24, devemos ter cosseno de 24x, seno de 24x na primeira linha, menos seno de 24x e cosseno de 24x na segunda linha. Isso deve ser igual à matriz identidade. A partir daqui, nós poderemos comparar os elementos e ter um controle melhor sobre x. Vamos em frente. Então, devemos ter cosseno de 24x igual a 1 e seno de 24x igual a 0, para que as matrizes sejam iguais. De cosseno de 24x igual a 1 e seno de 24x igual a 0, concluímos que 24x deve ser um múltiplo de 360 graus, pois só assim para que o cosseno seja 1 e o seno seja 0. Bom, a gente pode passar o 24 dividindo e concluímos que x deve ser um múltiplo de 15 graus. Aí a questão é, qual deles? Bom, lembramos que A deve ser o maior possível e diferente de 1. Se x fosse igual a 0, se você quer 0 vezes 15, se x fosse 0 graus, você ia ter o cosseno de 0 igual a 1 e o A seria 1, mas não pode. Então, se x for 15 graus, a gente vai ter o maior cosseno possível, o cosseno de 15 graus. Porque se a gente tomar outros múltiplos de 15 graus, que não sejam congruos com 15 graus ou menos 15 graus, porque aí o cosseno é igual, se a gente tomar outros múltiplos, como por exemplo 30 graus, 45 graus, 60 graus, a gente percebe que o cosseno vai dar sempre menor do que o cosseno de 15 graus. Então, o maior valor possível para A é quando x é igual a 15 graus e a gente tem o cosseno de 15 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 4, que multiplica raiz de 3 mais 1. Essa não é bem aquela forma que a gente está acostumado. A diferença é que ele botou raiz de 2 em evidência, mas uma das maneiras que a gente está acostumado a ver o cosseno de 15 graus é justamente raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Colocando raiz de 2 em evidência, a gente fica com a forma que aparece aqui no item E. Então, o item E é o correto. Veja que foi importante o fato de que A deveria ser diferente de 1. Se o A fosse igual a 1, seria quando o K seria 0. Aí você teria o cosseno de 0 igual a 1. Só que como ele elimina essa possibilidade, a gente acaba tendo que ficar com o cosseno de 15 graus. Mais uma vez, veja a figura que representa o fato de que se a gente tomar múltiplos de 15 graus, o cosseno vai dar menor do que o cosseno de 15 graus. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!